Adora lá os antepassados, adora dragão, come de tudo quanto é porcariada, mas não tem dinheiro. E adora cão fúcio, Buda. E Jesus falou desses homens, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E o diabo, o diabo veio pra matar. Sabe por que o diabo caiu? Sabe por que o diabo caiu? Você quer saber? Você vai saber agora. O que está escrito ali, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Deus disse assim, a trindade. Eroim, passamos o homem, a nossa imagem compõe a nossa semelhança e tenha ele domínio. Por isso que o diabo caiu, ele queria o domínio. Ele queria o domínio. Ele caiu e se rebelou contra Deus. E ele é o seu adversário número 1. Quer destruir você. Quer matar você, porque está escrito. João, capítulo 10, versículo 9. O diabo veio pra roubar a comunhão com Deus. Matar e destruir. Mas Jesus veio pra dar vida e vira a comunhão. Não é só essa vida, não. Essa vida Deus já lhe deu, mas você vai perder ela. Por causa do quê? Do pecado. Por causa do pecado. Porque foi um homem que trouxe o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Entendeu, irmão? Porque nós morremos? E agora? E agora? Jesus veio pra quê? Pra quê que Jesus morreu na cruz? Você sabe? Você sabe por que Jesus morreu naquela cruz? E derramou sangue naquela cruz? É o sacrifício perfeito. Ele pagou o resgate da sua alma lá na cruz. Quando você aceitar ele, se não aceitar. Você está rejeitando a graça de Deus. Você está rejeitando o amor de Deus. Você não quer. É você que não quer. Porque você ama o pecado. O pecado é doce. Mas vai ficar magro pra sua alma. Então vem pra Jesus. Vem pra ele. Quanto é tempo. Caia o Senhor. E quanto é tempo. Deixa eu ir pro seu caminho. Se convida o Senhor. Que é rico em perdoar. Você sabe o que está escrito no Sambio número 9. Versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações. Que se esquecem de Deus. Toda a humanidade está se esquecendo de Deus. Está no celular. No televisão. No computador. Está em tudo. Está nas revistas. Está nas modas. Está em tudo. Você está em tudo. Mas você não está com Jesus. Quem tem Jesus. Tem a vida eterna. Quem não tem Jesus. Não tem a vida eterna. E essa vida vai passar. É verdade. Essa vida vai passar. Olha a mensagem do anjo. Você quer o que? Quer a mensagem do Papa? Você quer a mensagem do Papa? Do Padre? Pastores que estão atrás de dinheiro. Riqueza. Ploma. Glória. Você está atrás dele? Qual é a mensagem do anjo? Pai Maria. Você vai dar a luz a um filho. Salve a gracia do Senhor. O Senhor é convosco. Você vai dar a luz a um filho. Você vai pôr o nome nele de Jesus. E é ele que vai salvar o seu povo. Todos os pecados dele. Olha a mensagem do anjo. E agora? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus o Salvador. Olha aí. Salvador. Evangelho é salvação. Evangelho é boas novas de salvação. Para você. É para o homem. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Porque quando ele recitou. Apareceu o discípulo com uma hora. Disse. Ide. Prega o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então fica com essa mensagem. Fica com essa mensagem. E procura. Lê a escritura. Livro de Deus. Esse é o livro de Deus. Livro de Deus. Toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda. É o livro de Deus. Então aceita Jesus hoje. Aceita hoje no seu coração. Sai dessa pira. Vai para a sua casa. Se você tem Bíblia. Comece a ler a escritura. Coloque isso aqui. Alimento espiritual. Viu. Porque Jesus mencionou o diabo. Com essa palavra aqui. Nem só de pão beberá o homem. Mas de toda palavra que vem da boca. Então. Leia a Bíblia Sagrada. Senão você vai morrer na incredulidade. Você vai ser um analfabeto espiritual. Não adianta você fazer faculdade. Não serve para nada. Faculdade. Serve para você ganhar dinheiro. Fama. Glória. Né. Mas. Salvação. É só em Jesus. É a palavra. E Deus quer salvar. Porque Ele ama você. Porque foi Ele que criou o homem. A sua imagem e semelhança. Então Ele ama você. É o amor de Deus. Para salvar a sua alma. Através do Evangelho. E foi Jesus que começou a pregar esse Evangelho. E agora quando nós não pudermos mais pregar esse Evangelho. Que as autoridades vão proibir. Sabe quem vai pregar? O anjo. O anjo vai pregar. Para você não receber a marca da besta. Viu. Para adorar a imagem da besta. E vai adorar a imagem da besta. Já está adorando. Já está adorando esse mundo. E já está adorando. Você vai adorar. Falsinho. A besta. Sabe onde vai sua alma? Sabe onde ela vai? Espera. Só. Você vai sentir isso quando você cair lá. Quando você cair lá. Agora não. Agora está bom. Está bom. Liberdade. Para pecar. Não é irmão? Para casar três vezes. Quatro vezes. Para enganar. Mentir. Seduzir. Não é? Enganar os outros. Você tem toda essa liberdade. Mas vai terminar a liberdade. Vai terminar. Viu. Seu corpo vai para o túmulo. Para o túmulo. Olha lá na China. Já está caindo muitos lá. Está descendo lá. Corpo. Por que irmão? Por que? Eles não adoram a Deus lá. Não tem Deus no coração lá. Viu. Adoram o dragão. A doutrina de Buda. A doutrina de Confúcio. Né. Então. Recebe Jesus no seu coração. Deixa ele entrar. Dá uma oportunidade para ele entrar no seu coração. Viu. Começa a ler as escrituras. Se você começar a ler. Vai acontecer alguma milagre na sua vida. Se você começar a ler esse livro. É com o evangelho. Começar no evangelho. Começar a ler de dia e de noite. Irmão. Lê isso aqui. Eu tenho cinquenta anos. Cinquenta anos que eu leio esse livro. De dia e de noite. E não paro de ler. Irmão. E não vou parar de ler. Até o arrebatamento da igreja. Porque Jesus está forte. Irmão. Está forte para tirar a sua igreja da terra. E quando ele tirar a igreja da terra. Até o sol vai escurecer. Viu. A grande tribulação. O princípio das dores. Já está começando. Lá na China começou o princípio das dores. Aquela cidade de Mariana. Que já começou o princípio das dores. Mariana. Adorar Mariana. Tem que adorar Jesus. Porque ele é Deus. Jesus é Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito fez. A luz estava nele. E a luz. É a luz dos homens. Veio para os que eram seus judeus. Mas não receberam. Mas todos que receberam. Deu-lhe o poder de serem chamados. Filhos de Deus. Você não é filho de Deus. Você não é. Quando você aceitar Jesus a graça. Se torna filho de Deus. Filho de Deus. Para. Herdar o reino de Cristo. O reino eterno. O reino eterno. Que eu li. Anotrei. Eu preguei no trem. A sétima trombeta. E ali está escrito assim. O reino do mundo. Se tornou. Se tornou. De nosso senhor e salvador. E ele reinará. Pelos séculos. Do reino eterno. Pronto. Amém. Então vem para Jesus. Amém. Jesus. Amém. 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 Amém.